Então vamos baixar, vamos lá, que está muito alto. Vamos jogar aqui. Aqui é uma cidade cheia de países. Aqui, pois, não tem países. É países toda vez. É países pra caramba. Aqui, pois, vamos começar a Espanha. Vamos começar a Espanha aqui, mais ou menos. Vamos começar a Espanha aqui, mais ou menos ainda. Vamos tornar-se a recuperação. Parece que foi há milhares de anos depois. Está saindo muito país daqui. É muito país pra caramba. Tem todo o país toda vez. Eita! O que é isso? O que é isso? Quanta guerra é isso? É muito país. O que é isso? É muito país. O que é isso? Está dominando. Jesus, amado. Panta guerra. Panta guerra. Panta guerra. Panta guerra. Pau. Jesus, amado. É. 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 É a dura. É a vida. Jesus amado Carrega louco Carrega louco Jesus amado É guerra pra caramba Gente Hum 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 Eu tô atacando o jogo. 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 Um... Um, um, um. Um, 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 um. Deus do céu.